Olá internautas, seguidores do meu canal Amigo Refrigerista, é um prazer tê-lo novamente aqui. E no vídeo de hoje não é de minha autoria, mas foi enviado por um seguidor do nosso canal através do nosso grupo de WhatsApp. Trata-se de um invento, uma ferramenta para içar máquinas split de uma forma prática, segura. Eu achei muito interessante e resolvi compartilhar com você, seguidor do meu canal. Se não é inscrito, já se inscreve agora, já deixa seu like, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos, beleza? Vamos para o conteúdo, mas é logo depois da vinheta. Roda aí. Roda aí. Vamos lá. Eu tenho que ser só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.